Esse ano a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda estará disponível para todos, em todas as formas de preenchimento. É necessário que você tenha uma conta Gov.br nos níveis ouro e prata, que são os níveis que permitem que a Receita Federal passe para o cidadão informações protegidas por sigilo fiscal. Assim, ao entrar em sua declaração, seja no computador, seja de forma online ou até mesmo no celular, acessar a sua conta Gov.br ouro ou prata, você terá acesso à declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida é uma reunião de informações que a Receita possui sobre você e que ela disponibiliza para que você decida se vai utilizá-las ou não. A declaração pré-preenchida não é obrigatória e também não é a única forma de você preencher a sua declaração. Assim, ao receber as informações da declaração pré-preenchida, o contribuinte terá que analisar, ver se aquilo está certo, se concorda com aquilo, incluir novas informações que talvez não estejam ali, alterar, fazer algumas notificações e aí, quando chegar à conclusão que está correta, transmitir a declaração. É uma forma da Receita Federal facilitar o preenchimento, passando para o cidadão informações que ela possui sobre o cidadão. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Obrigado.